Olá, como você está? Tudo bem? Seja muito bem-vindo. Seja muito bem-vindo ao nosso encontro aqui pelo canal Eviva e que a paz do Senhor esteja sempre com você. E a palavra de Deus para esta quarta-feira está em Mateus, o capítulo 28, versículo 30. E eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Meu querido, minha querida, que no dia de hoje, este novo dia, Deus possa invadir seu coração com coragem, alegria e muita esperança para você cumprir todas as obras dele em sua vida. Que ele possa estar lembrando-lhe que a cada manhã são novos motivos, motivos pelos quais você deve permanecer caminhando com ele. É por isso que a palavra de hoje vem nos trazer essa presença que satisfaz e da qual precisamos tanto, só que só pode ser encontrada quando buscamos o nosso Deus. Sua presença, queridos, está conosco em diversos níveis que estão de acordo com o quanto desejamos e estamos dispostos a buscá-lo. Se para você a presença de Deus parece ser incerta, é porque ele quer que você vá ainda mais longe. Sim, vá mais longe para encontrá-lo. Que olhe mais lá no fundo. Que o busque. Que deseje mais e mais. Assim como aconteceu com o rei Davi. Este é um excelente exemplo, pois Davi desejava o Senhor mais do que qualquer outra coisa. Era o alimento, a água para ele. E Davi procurou por Deus e ele foi atrás de Deus até encontrá-lo. E o modo de nos aproximarmos do Senhor e buscarmos sua presença é adorando, louvando. Este sim é o primeiro passo para deixarmos as demais coisas do mundo. É o modo de nos separarmos das coisas às quais normalmente nos apegamos para que em vez disso, possamos sim apegar-nos a ele. Não podemos, queridos, ter as duas coisas ao mesmo tempo. Não podemos, queridos, segurar Deus com uma mão e o mundo com a outra e ter profunda, plena satisfação de nossa alma. Se você não sentir a presença do Senhor em sua vida, louve, adore a ele até que isso aconteça. Isso não significa tentar manipular Deus. Significa assim derrubar suas próprias barreiras para permitir que ele tenha acesso ao seu coração, que está a esperar. Que ele tenha fé, tenha coragem, tenha disposição para sentir esse puro e verdadeiro amor que só lhe fará bem. Assim, que no dia de hoje, Deus possa se invadir seu coração com alegria, com muita esperança, e o amor também para você cumprir todas as obras dele aqui na Terra. Que ele possa sempre te lembrar a cada novo dia dos motivos pelas quais você deve permanecer caminhando com ele. Por isso, eu lhe convido, agora com muita alegria, com muita fé, a vivenciarmos este nosso momento de oração. Ó Senhor, obrigado por mais um novo dia, um novo dia em minha vida. Obrigado, Senhor, pela tua proteção, mas imploramos, Senhor, para que a nossa vida seja cada vez mais modificada, com bons pensamentos, com muita fé, repleta-se de boas energias. Queremos muito, Senhor, que a nossa vida tenha um propósito mais feliz, tanto para cada um de nós, quanto para aqueles que amamos tanto, e todos também ao nosso entorno. Sabemos, Jesus, que confiou a cada um de nós um anjo guardião que nos protege contra todos os mares. Assim, dê força para o nosso anjo guardião, para que ele possa neutralizar todos os maus pensamentos, toda a angústia, toda a dor que nos trazem. Faz, Senhor, brotar em nós a semente da esperança, da paciência, para que possamos trabalhar nossa própria mudança mental e espiritual. E que essa semente, Senhor, brote e torne uma árvore forte, e que dê muitos frutos para que possamos ter uma vida melhor, para que possamos dividir a nossa felicidade com todos os nossos entes queridos e por todos os lugares por onde passar. E por ter certeza de que o Senhor já está operando esse milagre dentro de cada um de nós, nossa vida será a partir de agora, enquanto iniciarmos esta oração, seremos mais fortes, mais sábios, mais generosos e assim mais felizes. E agradecendo por essa bênção extraordinária, Jesus, eu prometo dividir esta oração e esta poderosa palavra de hoje com as pessoas que estão tristes por não terem uma vida melhor. Eu sei, Senhor, eu sinto que esse será o meio pelo qual iremos agradecer e sabemos que lhe traremos muitas sementes novas e fortes como nós, que agora estamos tornando. Amém. Muito obrigado pela agradável companhia. Não se esqueça, compartilhe a palavra com a oração de hoje. É muito importante você esteja certo que você transformará vidas. Assim, um grande abraço, que o Senhor sempre te proteja. Ilumine e até o nosso próximo encontro. Se assim, Deus permitir, e um ótimo dia. Amém.